...memorize o protocolo para o diagnóstico de anemia em prova de residência médica. Basicamente, existem três passos que você tem que seguir. O primeiro passo, você vai prestar atenção no quadro clínico da paciente ou do paciente. Então, você vai prestar atenção em tudo que a banca falar sobre o quadro clínico atual do paciente e também sobre o histórico desse paciente. Por quê? Porque muitas vezes no quadro clínico, na história pessoal do doente, a gente já vai ter uma dica clara de diagnóstico de anemia. Então, por exemplo, imagina um paciente com uma insuficiência renal crônica em estágio avançado. Esse paciente com insuficiência renal crônica em estágio avançado, muito provavelmente, se ele tiver anemia, essa anemia é a anemia da doença renal. Então, isso pode acontecer de diversas formas na sua prova de residência. Então, isso é muito importante. Antes de olhar para qualquer dado do hemograma, para qualquer outro ponto, você precisa olhar para o quadro clínico, para a história que a banca está te falando. E aí, a gente passa exatamente para o segundo passo, que é quando a gente vai olhar para os resultados laboratoriais do paciente. Obviamente, o primeiro ponto é olhar para o hemograma, a gente vai olhar a hemoglobina. Para quem não sabe, a gente precisa memorizar alguns valores de referência. Então, a hemoglobina normal na mulher é aproximadamente 12 a 16, no homem é aproximadamente 13 a 18, 13 a 19. Então, o primeiro ponto é decorar os valores de referência de hemoglobina, que vão te dizer a gravidade da anemia, porque isso é muito importante. Às vezes, uma anemia muito grave tem outras hipóteses diagnósticas, hipóteses diagnósticas bem diferentes de uma anemia leve. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reticulócitos. A contagem de reticulócitos é um grande divisor de água nas nossas hipóteses diagnósticas de anemia. Se a gente tem reticulócitos aumentados, e aí o que significa reticulócitos aumentados? Significam mais do que 100 mil por milímetro cúbico, ou mais do que 2% no hemograma. Mas por que os reticulócitos são importantes? Porque eles dividem as anemias em anemia hiperproliferativa e anemia hipoproliferativa. A anemia hiperproliferativa é quando a causa da anemia não está dentro da medula óssea. Significa que a gente está perdendo as hemácias após a produção. O problema não está na produção. Então, por exemplo, a hemólise. O paciente que está produzindo normalmente hemácias, e ele está perdendo lá nos vasos sanguíneos, ou então no baço, ele está perdendo hemácias em outro lugar que não seja na produção. Qual que é a resposta normal da medula óssea, num caso como esse, é exatamente aumentar a produção de glóbulos vermelhos, tentando compensar essa perda de hemácias que está acontecendo em outro sistema. Então, as anemias hiperproliferativas são basicamente as anemias hemolíticas e todo tipo de anemia que não envolve a produção de hemácias. E, obviamente, por outro lado, as anemias hipoproliferativas é quando a gente tem um problema na medula óssea. E aí o problema pode ser específico da medula óssea. Imagina, por exemplo, um paciente com leucemia. O paciente tem uma doença na medula óssea e, por isso, ele não está conseguindo produzir hemácias como deveria. Ou pode ser, o que é muito mais comum, um problema de substrato. A gente sabe que, para a medula produzir hemácias, a medula precisa de algumas substâncias. Por exemplo, o ferro. O ferro é fundamental. Por exemplo, a vitamina B12, o ácido fólico, todos são substratos fundamentais dentro de algum processo para a medula óssea produzir hemácias. Então, a gente vai passar para, talvez, o ponto mais importante nesse segundo passo, que é a avaliação laboratorial, que é exatamente o volume corpuscular médio, que é conhecido pela sigla de VCM. O que é o volume corpuscular médio? É, basicamente, o tamanho médio das hemácias. Isso é uma contagem que é feita de forma automática. No hemograma, é feita uma média. O número de hemácias, o tamanho, e é visto qual que é o tamanho médio da hemácia. O normal é de 80 a 100. Esse é mais um valor de referência que você precisa memorizar. E por que isso é tão importante? Porque dentro das causas, especialmente das causas hipoproliferativas de anemia, existem dois grandes grupos. São as anemias com VCM baixo, chamadas de anemias microcíticas, e as anemias com VCM alto, chamadas de anemias macrocíticas, ou até megaloblásticas. Outro ponto de hemograma que também é muito importante, a gente vai ver, é o RDW. O que é o RDW? Nada mais é do que uma avaliação do índice de anisocitose. O que isso significa? Eu acabei de falar que o VCM, o volume corpuscular médio, é o tamanho médio das hemácias. Só que digamos que o tamanho médio das hemácias está em 85, está normal. Só que, será que todas as hemácias, ou a maioria das hemácias, tem aquele tamanho de 85 próximo a isso? Ou existem hemácias muito pequenas e hemácias muito grandes, gerando uma média normal? Exatamente isso que avalia o índice de anisocitose. Quanto maior for o RDW, e o normal normalmente é de 11, 11,5 até 14, 14,5, quanto maior for o índice de anisocitose, significa que maior é a heterogeneidade. Então, existem hemácias de tamanhos diferentes. Por que isso é importante? Porque anemia ferropriva é um tipo de anemia com RDW alto. É uma anemia em que a gente tem anisocitose. E outra causa de anemia microcítica, que é a talassemia. A talassemia, normalmente, vai ser microcítica, porém, com índice de anisocitose, com RDW normal. Então, esse é um ponto importante para a gente fazer diagnóstico diferencial em alguns quadros clínicos. Agora, tudo bem. Já falei do primeiro passo, que é a avaliação do quadro clínico geral. Falei do segundo passo, que é a avaliação desses pontos laboratoriais. Grau de anemia na hemoglobina, índice de anisocitose com RDW, o VCM, volume corpuscular médio, e a contagem de reticulócitos. São quatro pontos que você precisa olhar sempre. E qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é exatamente a epidemiologia. Existem questões que não vão te dar dicas, nem de quadro clínico, e quando você olhar lá para os resultados dos exames laboratoriais, ainda assim, você vai ficar na dúvida. Será que é anemia ferropriva? Será que é talassemia? Será que é anemia sideroblástica? Você pode ficar na dúvida. Nesse caso, entra a epidemiologia, e aí, na epidemiologia, o principal tipo de anemia, sem dúvida nenhuma, é a anemia ferropriva. Isso vale para praticamente qualquer circunstância, exceto pacientes internados e pacientes com doenças graves, doenças crônicas graves, que aí sim vai entrar a anemia da doença crônica. Mas, normalmente, se acabar no terceiro passo, na epidemiologia, a sua hipótese diagnóstica vai ser a anemia ferropriva. Então, vocês vão ver como nós vamos usar esse protocolo para acertar todas as questões de diagnóstico de anemia nas provas de residência médica. E aí, vocês vão ver como nós vamos usar a anemia ferropriva. Então, você vai ver como nós vamos usar a anemia ferropriva. Então, vamos com vocês aqui em seguida. E aí,